A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ficas na minha memória Passou a história Já não seduz Por enquanto eu vivi Não devo esquecer Rodaria da vida E virou! A aldeia da luz agora Chegou a hora Tanta despedida Eu nunca mais Terei de vir E nem vai nascer Em mim mais vida Nem ouro do que há de vir E tu és para ti A aldeia do meu bem Vá lá dizer Eu sou o mundo Que vais para o fundo Nas lágrimas de Alqueva E digas que a minha memória Passou a história Já não seduz Por enquanto eu vivi Não devo esquecer A aldeia da luz Olha aí! Puxa aí! Puxa aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Quando sem querer se encontramos Você me olhou e eu olhei em você E muitos olhares nós pegávamos Quando de repente passei sem querer Você me beijou e eu beijei em você A partir daí tudo foi tão bom Foram só um beijo de prazer A AMC Em anos comeu E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei Me enfiei E agora estou dependendo do que eu vou Ai, eu gostei E a tu esperei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei Me enfiei E agora estou dependendo do que eu vou Hala 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Puxa aí De bailar contigo pela noite de fora, vá lá Ai, 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 ai Há tão paixolina sem contar as horas E agora? Ai, 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 ai E de madrugada morrer os teus traços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Por favor, por favor E vai lá contigo pela noite de fora, quero ouvir? Ai, 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 ai Há tão paixolina sem contar as horas E vem-te madrugada morrer os teus traços Ai, 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 amor O que é que fazes? O que é que fazes? Respondeu, por favor Passa o barulho Ora, pessoal, vocês são pessoas modernas São ou não são pessoas modernas? Sim ou não? Sim Por isso agora vão bailar toda a tarde Vem-te madrugada morrer os teus traços E vão-te madrugada morrer os teus traços Quando te perguntam se estás cansada Sim ou não? Sim Se ainda tu sentes abaixinada É uma verdade Vem-te madrugada morrer os teus traços Vem-te madrugada morrer os teus traços Se ainda tu sentes abaixinada morrer os teus traços Toda noite, toda noite Olha aí Quando me perguntam se estás sozinha, não sei ou não És tão lindo que vais ser rainha Mas só com o álbum e o sorriso Como tudo és tudo que é preciso Por isso vem, sabe bem, por mim é Fugiu-me bem, vai morrer, vai ser lindo Por tudo és a subir esta noite em ti Vou deixar, vou dançar, vou curtir, me cansar Toda noite, toda noite Vou deixar, vou dançar, vou curtir, me cansar Toda noite, toda noite Vou deixar, vou dançar, vou curtir, me cansar Toda noite, toda noite Vou deixar, vou dançar, vou curtir, me cansar Toda noite, toda noite Vou deixar, vou dançar, vou curtir, me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou comigo sem descansar Toda a noite, toda a noite Põe a mão na casinha, adora-me se ferir Põe a mão lá na colina, adora-me se ferir Vou levar na casinha, adora-me se ferir Põe a mão lá na colina, adora-me se ferir Adora-me se ferir, adora-me se ferir Eu quero ouvir pra gente dançar Eu quero ouvir pra gente dançar Eu quero ouvir agora banhar Esse grito que eu vou dar Põe a mão na casinha, adora-me se ferir Põe a mão lá na colina, adora-me se ferir Essa senhora já tá dizendo assim, assim pra mim Lachinha, você me mata Mas eu te pego Quero ouvir pra gente dançar Vamos lá Chegando aqui em mal ouciná No sábado Na balada A galera com medo vão dançar E sou a menina mais linda Tô mais coragem, comecei a falar Moça, moça, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Melícia, melícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Bora! A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Ai, já tava isso e disse Moça, moça, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Melícia, melícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Agora, pessoal, agora vamos fazer Ninguém fala daqui, ninguém fala daqui Agora vamos fazer uma pequena brincadeira Para achar que se abrigam os dos outros Pode ser? Conforme seja, não é? Então é assim, a próxima música vocês vão fazer uns pares Fazem todas e todos, tem uns pares E depois a música para E eu digo assim, troca, troca E vocês trocam de pares, está bem? Atenção que é dança do troca, troca, não é? Do truca, truca, ouviram? Pois é, troca, 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 não é? Exatamente Exatamente Explica outra vez Então, vamos lá, vamos lá para toda a gente perceber Vamos a elas, filhos Vamos a elas, rapaziada Ela que funciona Exatamente Então isto é assim Agora vão fazer uns pares Não é? Vão fazer uns pares normalmente Traçado normal Depois, a música para E eu paro a música e digo assim Troca de pares E vocês trocam o mais pressa possível Está bem? É para a gente se rir uns dos outros Vá lá ver Venham dançar Vá lá Quero ver toda a gente Isto é giro É se tiver muita gente Vá lá Estas primas aí do banquinho Vá lá Do banquinho e da cadeira Que é também de ouvir Vá lá Vá lá Para a balada divertida Vá aí Já estão prontos ou não? Mais uma bolinha Ainda está a vir muita gente Pode troca, troca Ai que bonito Vá lá todos Agora façam atenção Que eu vou dizer Para vocês Têm que trocar Pode ser Troca, troca Rápido, rápido Bora Oba Vídeo, bora Troca, troca Troca, troca Há lá Pasão Isipto, rápido Cabe, rápido Vamos lá Compra-lo Para, lapo Pára Rápido, rápido É possível Oeil Vai lá Pára feame, rápida Drogas, drogas! 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 Drogas, drogas, drogas! Drogas, drogas! Drogas, drogas! Drogas, drogas, drogas! Boa!